Olá, bem-vindo ao Igreja Mássio em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. 19 de junho é o dia do ancião. Parabéns a esses homens de coração nobre que não medem esforços para ver a igreja feliz e motivada na causa do mestre. Comemore seu dia. As classes bíblicas online estão alcançando inúmeras famílias. E neste final de semana teremos dois novos horários em funcionamento. As inscrições estão abertas para sábados e domingos às 16 horas. Convide seus amigos para que eles conheçam mais sobre a Bíblia. igrejonasco.org barra estude a Bíblia. O Clube de Desgravadores Flamboyant vai fazer uma linda investidura na igreja no sábado às 15h30. Você pode celebrar esse momento com eles pelo YouTube da igreja. Faça parte da história desse ministério que ensina tanto as nossas crianças e adolescentes. A igreja quer atualizar o seu cadastro como membro. Não esqueça de conferir seu e-mail. E caso não tenha recebido o termo de consentimento, entre em contato com a nossa secretaria. Acompanhe mais uma mensagem dos Domingos de Esperança com uma série de reflexões para a sua vida. A transmissão vai acontecer no YouTube da igreja às 19h30. Participe das Quartas de Poder com os pastores da nossa igreja, Elias Brinha, Hernani Júnior e Cláudio Amar Nascimento. Deixe nos comentários seu pedido de oração para que nossa igreja possa interceder com você. Quarta-feira às 19h30. Não perca! A nossa igreja tem muitos conteúdos para o seu crescimento espiritual. Você pode acompanhar o resumo da lição da Escola Sabatina toda sexta com o pastor Hernani Júnior. Compartilhe com seus amigos e faça parte da nossa família de adoradores nas redes sociais. Essas foram as informações deste final de semana. Nos encontramos no próximo Igreja Unasco em Destaque.